É muito importante que a gente realmente mostre aos homens que eles têm que se cuidar tanto ou igual às mulheres. É muito comum, por exemplo, câncer de próstata ou mais, mas também o de pulmão, e os homens realmente não se cuidam. Eu digo isso como médico, fui ginecologista, quando exerci a ginecologia e obstetriz, e as mulheres iam regularmente fazer o exame de prevenção do câncer de fórum de útero. Não havia tanta preocupação com a mama, mas já se fazia também. Mas os homens, os maridos dessas minhas clientes, não se cuidavam, nem quantos morreram de casa. Eu acho muito importante que o Senado faça isso e era muito importante que fizesse junto poder legislativo e poder executivo, porque realmente precisa botar na cabeça dos homens que realmente é preciso fazer.